Na internet, parece que todo mundo está à sua frente. Todo mundo começou a investir em fundos nobiliários cedo, e a gente até encontra alguns prodígios que compraram suas primeiras cotas ainda menores de idade. Sem dúvidas, essas pessoas têm um horizonte de tempo fenomenal para os juros compostos agirem e para a construção de uma boa renda passiva. Mas fora da internet, a vida real é bem diferente. Nem todos tivemos a oportunidade de começar a investir tão cedo. Então, nesse vídeo, eu quero fazer algumas simulações com você para responder a seguinte pergunta. Já tenho mais de 30 ou 40 anos, ainda assim vale a pena investir em fundos imobiliários? Eu vou conseguir construir uma boa renda passiva no médio e longo prazo? O intuito aqui é mostrar a realidade de forma nua e crua. Vamos trabalhar com números reais, aportes mensais compatíveis com a sua realidade e projeções de retorno realistas. Se você já passou dos 30 anos e está começando nesse mercado de fundos imobiliários por agora e quer aprender a aumentar e acelerar o seu processo de construção de renda passiva, aproveita para já se inscrever aqui no canal. Meu nome é Thiago Buso, eu sou especialista em fundos imobiliários aqui no Tio Fiz. E aqui é o Matheus, especialista do Tio Fiz. E o nosso objetivo com esse vídeo semanal é te ajudar a aumentar a sua renda passiva com segurança e sem sensacionalismo, enquanto você investe nos melhores fundos imobiliários disponíveis. E sem enrolação, vamos começar. Você já sabe como os juros compostos funcionam? Quando você recebe os rendimentos mensais de um fundo imobiliário, que são isentos de imposto de renda, e você reinveste esses rendimentos, você está criando um efeito de juros compostos. Esses rendimentos reinvestidos funcionam como os juros de uma aplicação de renda fixa. Você vai ter um novo rendimento incidindo em cima desses rendimentos reinvestidos. Essa é a definição de juros compostos. E o princípio aqui é muito simples. Quanto maior for a sua janela de tempo de investimento e reinvestimento dos rendimentos, mais você vai conseguir potencializar esse efeito dos juros compostos. Quanto mais o tempo passar, mais dinheiro você ganha. Então é inegável que aquelas pessoas que começam a investir mais cedo, na faixa dos seus 20 anos de idade, ou até mesmo antes, tenham uma vantagem matemática em relação aos que começam um pouco depois. Mas se você não começou quando você tinha 20 anos, você não precisa se desanimar. Porque isso não é o fim do mundo. Eu vou te provar, aqui nesse vídeo, que nunca é tarde para começar, e que você ainda vai ter resultados satisfatórios, mesmo começando depois dos 30. A gente vai fazer algumas simulações aqui em tempo real, para você que começou a investir com exatos 30 anos, para quem começou a investir com 35, e para quem começou a investir com 40 anos de idade. As premissas adotadas para essas três simulações que nós vamos fazer vão ser as mesmas. Nós vamos considerar um aporte mensal de R$ 1.000, o que é uma quantidade razoável, e um rendimento médio de 0,9% ao mês. Ah, Tiago, onde é que eu encontro esse investimento de 0,9% ao mês? Uma carteira diversificada em bons fundos imobiliários tem capacidade de te entregar um retorno até maior do que esse no médio e longo prazo. Você pode estruturar uma carteira que te entregue 1% ao mês de rendimento, por exemplo. Então, essa média de 0,9% ao mês é bem factível dentro do mercado de fundos imobiliários. Se você estruturar uma carteira como nós ensinamos aqui no TioFiz, com fundos imobiliários de diferentes segmentos, diversificada em fundos de tijolo e de papel, comprando os fundos a preços baratos, e tiver a constância de reinvestir os rendimentos mensais, você vai conseguir um bom retorno no médio e longo prazo. E aí nós vamos seguir nessa linha. R$ 1.000 de aporte mensal a uma taxa de rendimento de 0,9% ao mês e uma projeção para parar de investir aos 60 anos de idade. Vamos supor que você está planejando a sua aposentadoria e quando chegar aos 60 anos, você não quer mais continuar investindo. Você quer só colher os frutos e a renda passiva mensal e isenta de imposto de renda da sua carteira de fundos imobiliários. Então vamos começar a primeira simulação com um investidor de 40 anos. Aqui, ele vai investir R$ 1.000 por mês durante 20 anos até ele completar seus 60 anos e decidir se aposentar. Nesse cenário, se for constante e investir todo santo mês sem falhas, depois de 20 anos, ele vai ter aportado R$ 240.000 na sua carteira de fundos imobiliários. E ela vai ter um valor total de mais ou menos R$ 843.000. Ou seja, ele teria recebido mais R$ 603.000 em juros ao longo desses 20 anos. Isso é duas vezes e meia mais do que o total do que ele aportou ao longo desses 20 anos. Esse R$ 843.000 é uma carteira de bons fundos imobiliários e considerando a mesma premissa de 0,9 ao mês, estariam rendendo R$ 7.587. Aos 60 anos de idade, esse investidor que começou aos 40 anos estaria recebendo todo santo mês, livre e isento de imposto de renda, uma quantia de mais de R$ 7.500 de renda passiva, sendo ela 100% passiva. Ele não começou aos 20 anos de idade e, ainda assim, teria toda essa grana mensal para usufruir da forma que bem entenderam. É óbvio que nessas simulações fica difícil a gente considerar a inflação, porque é uma variável difícil de ser projetada. Muita coisa pode mudar ao longo dos próximos 20 anos, mas é inegável também que a inflação vai existir. Daqui a 20 anos, os R$ 843.000 não vão valer mais que os R$ 843.000, e os R$ 7.500 de renda passiva não vai ser o mesmo R$ 7.500 de renda passiva de hoje. E então, como é que a gente faz? Bom, você precisa considerar a inflação nas duas pontas. Nos aportes que você faz ao longo desses 20 anos, e na renda passiva que você vai poder usufruir lá na frente quando tiver seus 60 anos. Nos aportes, você precisa blindar-se da inflação. Ao fazer uma simples correção monetária, a cada ano nós temos a divulgação do índice de inflação nacional, e você pode tomar esse índice como base para fazer uma correção dos seus próximos aportes. Então, na prática, funcionaria assim. No ano 1, você investiria R$ 1.000 por mês. No ano 2, você corrigiria esse aporte com a inflação. Então, se a inflação do ano for de 5%, você passaria a investir R$ 1.050 por mês. E aí, você repetiria esse processo para cada ano ao longo desses 20. Dessa forma, você matematicamente se blinda desse efeito corrosivo da inflação. E a segunda ponta que também precisa ser observada é na fase do usufruto. Quando você tiver seus 60 anos, você vai começar a usar a sua renda passiva proveniente dos seus fundos imobiliários. Só que, dos seus 60 anos até os 80 ou 90, ou quem sabe mais, a inflação vai continuar agindo. Então, se você recebe uma renda passiva mensal de R$ 7.500 e não reinveste nada na sua carteira, como o passar dos anos, a inflação vai destruir o seu poder de compra, do seu patrimônio e da sua renda passiva. Então, o ideal lá na frente é que você retire realmente desses R$ 7.500 apenas o que precisa ser para viver bem e reinvista uma parcela, nem que seja pequena, para continuar se protegendo do efeito inflacionário. Vamos para o segundo cenário de simulação, o investidor que começou aos 35 anos de idade. Aqui nós já temos uma janela de efeitos dos juros compostos um pouco maior. Com as mesmas premissas da primeira simulação, só mudando o horizonte de 20 anos de investimentos para 25 anos, nós teríamos o seguinte resultado. Esse investidor teria aportado R$ 300 mil na sua carteira de fundos imobiliários e ela valeria, quando tivesse 60 anos, mais de R$ 1,5 milhão. Ou seja, ele teria recebido mais de R$ 1,2 milhão em juros. Esse patrimônio, a uma taxa de rendimento de 0,9% ao mês, estaria colocando no bolso desse investidor todo santo mês a quantia de R$ 13 mil e R$ 500. Lembrando, de forma 100% passiva e 100% isenta de imposto de renda. Se você quiser, pode pegar toda essa quantia e gastar no mês. Vão existir as consequências inflacionárias, como nós já conversamos anteriormente, mas a possibilidade, ela existe. E para a gente fechar a terceira simulação, que é a mais otimista de todas, porque é um investidor que começou a investir nos 30 anos de idade, ele vai ter uma janela de investimentos de 30 anos até completar os seus 60. Nesse cenário, ele vai ter investido exatos R$ 360 mil ao longo desses 30 anos e vai acumular uma fortuna de quase R$ 2,7 milhões. A renda passiva mensal que esse cara conseguiria seria de impressionantes R$ 24 mil. É óbvio que quanto mais cedo você começar, maiores serão os seus resultados, mas a realidade matemática é muito clara. Nunca é tarde demais para começar. Chegar aos 60 anos com R$ 24 mil de renda passiva é excelente, mas chegar com R$ 13.500 ou R$ 7.500 também é muito bom. Definitivamente, é melhor do que chegar sem nada e precisar depender dos outros para se sustentar. Nunca é tarde para começar a construir a sua renda passiva com fundos imobiliários. Se esse vídeo te ajudou a entender de forma mais realista o futuro que te aguarda, não esquece, deixa sua curtida aqui embaixo e se inscreve no nosso canal. Toda semana tem vídeo novo para te ajudar a andar com seus próprios pés nesse mercado incrível dos fundos imobiliários. Eu quero que você, a cada dia que passe, tenha mais segurança para fazer seus investimentos e assistir a sua renda passiva ser construída bem diante dos seus olhos. Um forte abraço, turma, e muita renda passiva para você!